Oi pessoal, é aula de ciências, professora Marisette, referente ao dia 3, aulas dos sétimos anos matutino e vespertino, só conferindo a correção. Então, primeira coisa, vocês vão colocar aqui em cima a data de hoje, correção dos exercícios, e vamos lá. Número 1, observe a seguir as ilustrações dos poríferos. Então, você vai enumerar as estruturas de acordo com os números, vocês vão dar o nome das estruturas. Então, vamos lá. A água, o percurso que a água faz, ela entra pelos poros, circula no átrio e sai pelo ósculo. Ósculo é essa cavidade aqui, tá? Essa cavidade superior, essa abertura aqui. Então, número 1 é o ósculo, 2 é o átrio, 3 são os poros, 4 são chamados de coanócitos. Esses coanócitos, eles são referentes a células especializadas, então aqui ocorre a digestão, ocorre todo o desenvolvimento desse animal fisiologicamente, tá? E o número 5 são espículas, que é a forma que faz parte da estrutura do porífero. Na letra B, da página 228, vocês vão ver aí. Escreva o número da estrutura que se refere a cada uma das sequências. Então, aqui são as, a descrição das estruturas que estão citadas no desenho acima. Então, como que vai ficar essa sequência? A abertura superior do corpo dos poríferos, que são chamados de ósculos, é o número 1. Cavidade interna do corpo dos poríferos, que é o número 2, que é o átrio. Então, você tem aí estruturas pelas quais a água entra e sai dos poros, dos poríferos, que é a estrutura que são os poros. E estrutura que participa da sustentação do corpo dos poríferos, que é a parte 5, que são as espículas. Então, a sequência vai ser 4, 1, 5, 3, 2. Então, vamos lá. Letra C, da página 228. Você tem aí, descreva o caminho do fluxo da água do corpo. Foi o que eu acabei de dizer pra vocês. Então, a água entra pelos poros, ela circula no átrio, graças ao movimento dos coanócitos, que captura alguns micro-organismos que estão presentes na água, por isso chamada de filtradores, e é liberada pelo ósculo, que é a cavidade externa, aquela parte de cima lá. Então, vocês vão marcar um X nas principais características dos poríferos. São animais filtradores, são pluricelulares e heterótrofos, ou seja, pluricelulares, tem várias células, e heterótrofos, não produz seu próprio alimento. As formas adultas não se locomovem, são animais que vivem fixos em rochas. Então, vamos lá, página 229. Na página 229, está falando sobre o branqueamento dos corais. Então, primeira coisa, esses corais, eles têm função pra quê? Têm importância. Uma, importância econômica, porque serve pro turismo. Outra, né, é a importância de alguns animais, serve de alimento pra alguns animais. Então, nós temos aqui, ó, o texto. E aí, logo abaixo as questões. Então, você vai escolher a palavra em parênteses que completa corretamente a frase. Os indivíduos que compõem os corais têm forma de pólipo dos quinidários. Então, por quê? Porque lá nos quinidários tem o pólipo e a medusa. E o pólipo é muito, é a mesma forma dos poríferos. Só que a diferença é que nos quinidários, eles possuem tentáculos, ok? E no porífero, não. Letra B. A questão certa. As algas são organismos fotossintetizantes. Assim, por meio da fotossíntese, elas produzem carboidratos. Que vão transferindo para animais de corais. Então, a segunda quadrinha está correta. De que maneira esses animais podem obter os nutrientes? Primeira coisa, os quinidários podem ingerir os nutrientes através da captura desses nutrientes através dos tentáculos. Então, o tentáculo, o animal passa ali por perto, o tentáculo captura, ele fica preso. E aí, esse tentáculo, como se fossem os braços, ele leva o animal, leva esse micro-organismo, esse animal menor, para a boca, para ocorrer o que nós chamamos de digestão. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, aqui. Plata e o Mintos. Então, essas aulas para o sétimo ano. Plate vem de chato. É o Mintos, vem de verme. São vermes de corpo chato. Então, aí na página 230 do livro de vocês, nós temos aí vermes de corpo chato. Esses vermes são, primeiro, tem as planárias, que é um animal pouco conhecido, vive em locais úmidos, corpo mole, tá vendo aí? Sem estrutura vertebral, não tem coluna vertebral, é invertebrado. E tem umas estruturas. E uma característica particular da planária é porque ela desprende as partes dela e dá origem a duas novas estruturas. Então, é chamada de reprodução assexuada. Outra característica, nós temos aí animais conhecidos como a tênia ou tênia. Então, que característica que esse animal tem? Primeira coisa, ele é formado, tá vendo aqui, pessoal? Por proglotes. Essas proglotes se desprende. Primeiro, o que nós precisamos observar sobre esses animais? São animais, são causadores de doenças, são parasitas humanos e nós adquirimos esses animais parasitas através da ingestão ou de carne suína ou de carne bovina mal preparada. Então, a principal forma de contaminação com esse tipo de verme é através da ingestão, ou seja, comer, se alimentar de carne crua, carne bovina. Às vezes, a gente vai num churrasco e aí come essa carne mal passada. Então, tem que ter cuidado pra não ingerir esses vermes. Um, o que muda de uma tênia pra outra é essa parte aqui, que é chamada de scólex. Que aí nós temos a tênia sólion e a tênia saginata, tá? Então, nós temos aqui a tênia sólion na página... Na página 233 do livro de vocês. Nós temos aí a tênia sólion, é o tipo de tênia que é transmitido através da carne suína. Intermediário é o porco, definitivo é o ser humano. E a tênia saginata é a carne bovina. O que muda é o scólex, aquela parte de cima desse animal. Mas as características são as mesmas. Então, nós temos aí, como que é a contaminação? Então, ó, se alimenta de carne de porco mal passada. Aí a gente adquire esses ovos. Eles passam pra uma outra etapa da vida, que é pra outra etapa do desenvolvimento, chamada de cisticerco. E aí nós ingerimos essa carne crua. Essa carne passa pra dentro do nosso intestino. Olha lá, aqui tá todo o relato de como que se dá essa contaminação. E aí a carne suína crua ou mal cozida, o ser humano pode ingerir esses cisticercos vivos. E no corpo do ser humano ele se desenvolve dando origem à tênia. Essa tênia, ela pode se alojar, por exemplo, no cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a solitária. Causa convulsão, tem que tomar medicamento, fazer todo um tratamento. Então nós temos aí o esquistossomo, que é o quê? É um parasita que se alimenta de tecido, de animais. É composto por boca, faringe e esôfago. Olha aí. Nós temos a esquistossomose. Por quê? Porque é um verme que vai alojar aonde? No fígado e baço. Então causa um inchaço que é conhecido como barriga d'água. Que é chamado de esquistossoma mansonia, o nome desse verme. Tá? A pessoa, olha lá, pés descalços, água, toma banho em água que não é tratada. E aí a pessoa acaba contraindo a doença. Utiliza isso aí, né? Então vamos lá. Você tem aqui a esquistossomose. Então nós temos aí as larvas que penetram na pele do ser humano, que tá em contato com a água contaminada. E se vocês observarem aqui logo do lado, é onde as pessoas defecam. Então as fezes caem dentro d'água. As fezes caem dentro d'água e a água fica contaminada. Tá? Então vamos lá pra página 236 do livro de vocês. Página 236. Nematomintos. Nematóideus ou nematomintos. São vermes de corpo cilíndrico. É o caso da lombriga. A lombriga que nós estamos vendo aí é um nematominto, porque tem um corpo cilíndrico. E as extremidades delas são finas. Então nós vamos observar aí. Nós podemos encontrar esse tipo de nematominto, de parasita. Aonde, pessoal? Em plantas, animais. É a ingestão de alimento mal lavado e maltratado. Caso não lave os alimentos. E aí a gente pode contrair esse animal. Ok, pessoal? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a lombriga, né? Que é a... Ascaris lombricoides. Então nós temos a estrutura feminina e a estrutura masculina. Vocês vão ver uma diferença anatômica. E vocês vão observar que a fêmea é maior que o macho. Então as lombrigas estão aonde? No esôfago e no intestino. Então como que é através disso aí? Contaminada através de alimento mal lavado. Olha o ciclo da Ascaris lombricoides. Ok? Você vai se alimentar, ingerir um alimento mal lavado, mal preparado. Essa vai passar para lá, ó. Para o intestino, para o estômago. E aí sabendo que antes, quando chega ao intestino, esses ovos migram. Migram principalmente para os pulmões, onde se desenvolve. Então olha só, às vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, que aquele medicamento ali que serve para verminose, indicado, prescrito na maioria pelos médicos, para verme, para criança, ele agora está com restrição. Por quê? Porque ele serve para verme. Mas olha só, ele também, esse verme passa pelos pulmões, onde se desenvolve. Depois ele vai para o esôfago, depois ele volta para o intestino. Então tem que ter muito cuidado, tá? E aí essa questão desse remédio para verme, ele agora está com restrição. Por quê? Por conta da composição química dele, devido a essa epidemia, pandemia. Então vamos lá, quais são os sintomas? Então quais são os sintomas de verminose, de ascaridíase? Sim, é isso mesmo, inflamação nos pulmões. O processo de bronquite, de inflamação nos brônquios. Coceira na pele, tá? Aumento do volume abdominal, retenção de líquido, vômitos, cólicas, tá? Aí nós temos aí os ansilóstomo. Ele também é um tipo de verme nemateuminto, que é a ansilostossomose. Corta a parede do órgão e muda frequentemente de lugar. Causando feridas abertas no intestino, no caso do homem, né? Que eu hospedei. Então lá, para vocês verem. A pessoa anda descalço. O ambiente contaminado. Contamina a pele. Principalmente pelos pés. As larvas circulam na corrente sanguínea do corpo. Vai para coração, pulmões e esôfago. O intestino reproduz e formam os ovos. Os ovos ansilostossomos são liberados. E aí tem todo um ciclo. Olha só. As áreas que pode atingir. Tá? E tem tratamento. Quais são os sintomas? Tosse, febre, náusea. Então como que se evita doenças causadas por verme, pessoal? Através de quê? De conscientização. Através da higiene. Um dos fatores é a questão da higiene. A questão do conhecimento, que é o que vocês estão tendo. Exigir saneamento básico. O que é saneamento básico? É o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a coleta do lixo. Lavar as mãos, né? Lavar os alimentos antes das refeições. Construir fossas sépticas em locais adequados. E também ter o cuidado, caso não tenha água encanada, construção de cisternas. Tem que ter muito cuidado sobre isso. Pra não construir fossas sépticas próximo às cisternas. Porque pode contaminar a água, tá? Lavar e cozinhar bem os alimentos. E andar calçado. Tá? Então aí vocês têm aí a correção da página 240. Então tem, vocês vão comparar a primeira coluna com a coluna correspondente. Então vão ler aí o que significa. E a sequência vai ser 2, 4, 1, 5, 3. Isso, pessoal. Número 2 da página 240. Vocês podem... Tá perguntando aí os animais que podem parasitar o ser humano. A lombriga, o ansilóstomo, a tênia e esquistossomo. Ok? Então, o que vai acontecer agora? Na próxima aula a gente vai seguir a sequência. E aí fica a explicação para os sétimos anos. Sétimos anos A, B, C e D. E sétimos anos vespertino. FG. Ok? Um abração. Fica com Deus. Fica com Deus.